O Bolsonaro, a gente repercutiu agora há pouquinho, mas eu quero ouvir sua opinião. O Bolsonaro, ele reagiu. Ele deu uma declaração. Você ficou sabendo disso, não? Não. É, então, vou colocar aqui para você. Indiciado pela PF, Bolsonaro diz estar feliz com o caminho que escolheu. Abre aspas, não se preocupem. A jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, perguntou ao ex-presidente se ele estava ciente do indiciamento. Bolsonaro, no entanto, não respondeu diretamente a pergunta, mas enviou uma mensagem e um vídeo que eu vou passar aqui para você. A gente estava passando um pouquinho antes, mas eu faço questão de passar uma vez que você não estava presente quando a gente exibiu. Na mensagem escrita, ele disse o seguinte, Renato. Abre aspas. Por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Fecha aspas. Deus, pátria, família e liberdade. Não se preocupem comigo. Eu escolhi esse caminho. Sou um homem muito feliz. Bom dia a todos. Jair Bolsonaro. E aí ele mandou esse vídeo para a jornalista Mônica Bergamo, que eu vou reproduzir novamente aqui. Travou o vídeo? É isso que eu estou entendendo? É isso que eu estou entendendo? Sou muito feliz. Olha, seus comentários, Renato, para a fala do Bolsonaro e esse videozinho que ele mandou para a Mônica Bergamo, cara. Mano, populismo, populismo religioso de quinta categoria que infelizmente afeta o povo brasileiro que tem esse anseio de uma figura salvadora, de alguém que realmente transforme a vida delas como nunca foi feito antes e alguém que rechace, que repute, que repudie o modelo no qual vivemos, que é um modelo de concentração de riquezas, de superexploração dos trabalhadores, um modelo que já não prevê mais a previdência para os mais velhos e que joga o povo na insegurança, porque o Brasil, não podemos esquecer disso, é o país mais violento do mundo. É o que mais mata pessoas com arma de fogo, incluindo países em guerra, em números absolutos. É o terceiro que mais encarcera. É, portanto, um campo de extermínio. Na maioria das comunidades pobres, os índices são ainda maiores, porque, como foi dito, da mesma forma que a justiça é morosa e falha quando convém, o sistema de justiça e de investigação e punição de crimes também, né? Há uma impunidade seletiva, então, crimes como, por exemplo, o homicídio têm taxas de elucidação no Brasil perto de 15%, vai? Vai jogar um número alto. Enquanto que na Argentina, do lado, já é 40, 50. Nos Estados Unidos, que também mata muito, é um país muito violento, né? Por conta da política livre de armas. Uma taxa de elucidação de quase 70%. Na Europa, é de 80%, 90%. Ou seja, aquelas pessoas que assassinam as outras, normalmente, por regra, são responsabilizadas, são investigadas, é vista a autoria, e a pessoa recebe uma pena. No Brasil, não. Por regra, de acordo com essa estatística de elucidação de casos de homicídio de apenas 15%, 16%, em alguns estados 20%, 20 e poucos, isso faz com que a regra seja matou alguém, você não vai ser preso por esse homicídio, porque não há um dispêndio de energia, de estrutura, de gasto, de política, nesse tipo de investigação, e para estruturar esse tipo de polícia, né? Então, num lugar desse, é o caos, Fabrício. As quebradas brasileiras são o caos. A desordem, a insegurança, a tristeza, a superexploração, a miséria, a insegurança alimentar. É natural que as pessoas estejam no aguardo do seu salvador. A religião chega para isso, para dizer, olha, essa ordem injusta não é a ordem que Deus preparou para nós. Esse mundo que está aí não nos satisfaz. Nós queremos um outro mundo. E o que o Bolsonaro vem e fala? Olha, eu escolhi esse caminho. Qual caminho, ele não fala. Mas como ele está na linguagem religiosa, o que ele está querendo dizer nas entrelinhas para o público religioso é o seguinte, eu escolhi o caminho de ser perseguido. Porque está escrito na palavra, aqueles que caminham pela justiça, inevitavelmente, serão perseguidos. É a história do cristianismo, né? A perseguição aos justos, né? Então, ele está dizendo, eu escolhi esse caminho. E estou feliz. Por quê? Por aquele que trilha o caminho da justiça, embora seja atormentado pelas maiores perseguições, é feliz. Porque a justiça satisfaz o espírito. Abençoados aqueles que têm sede e fome de justiça. Então, ele está fazendo um diálogo diretamente para os religiosos e se colocando no papel, e daí o vídeo mostra muito isso, de um líder messiânico, religioso, que atende aos anseios da população e que faz ali a tiazinha virar um boneco de ventríloco, né? No colo dele, né? Que coisa ridícula e absurda, né? Porque ele também não tem carisma para ser esse líder. Só que o Brasil precisa desse líder. Então, encontraram nele pelas frustrações que tiveram com o governo Lula, sendo elas verdadeiras, em alguns casos, obviamente, e falsas em outras no que diz respeito à perseguição da mídia, do sistema de justiça e etc. Então, este vídeo, para finalizar, Fabrício, ele é perigoso, porque ele tem um caráter messiânico. Cara, que loucura! Eu não tinha visto por esse lado, Renato. Eu não tinha conseguido enxergar isso. Olha, obrigado pelo teu ponto de vista, porque faz todo sentido. o texto dele, que eu vou até colocar, vou ler novamente aqui, que eu já fechei, mas eu abro rapidamente. Quer ver, ó? Olha, cara, que interessante. Por falta de conhecimento, o meu povo pereceu. Isso deve ser até um... É uma passagem bíblica. Uma passagem bíblica, isso. Deus, pátria, família e liberdade, não se preocupem comigo. Eu escolhi esse caminho. Sou um homem muito feliz. Olha, Jesus poderia falar essa frase, Fabrício. Jesus poderia falar essa frase. E aí, ele põe o vídeo com essa música apoteótica, essa música profética, com violinos. Renato, desculpa, Tiago, Renato do céu. É uma mensagem, claro, para os eleitores dele, mas principalmente para o povo evangélico e para que, de certa forma, sabendo que vai ser condenado, porque vai... Exato. Já estou me canonizando. Exatamente. Vou para a cruz. Mas vou feliz. Eu, eles não sabem o que fazem, mas a felicidade domina o meu espírito, porque sei que estou no caminho da justiça. E o caminho da justiça é estreito, cheio de provações, e a morte e a prisão, infelizmente, pode ser mais uma delas. Ele está fazendo um diálogo direto com esse povo, que, muitas vezes, é fundamentalista, ignorante, não consegue compreender o próprio texto bíblico, e alçou o Bolsonaro à figura de um novo ídolo. São idólatras. É isso que são esses religiosos. São hipócritas e idólatras. E o ídolo deles está se colocando no papel de Jesus nesse momento. De mártir, de grande mártir. Tchau, 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 tchau.